Oh, 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 porque Ele vive, eu posso crer, eu posso crer, porque Ele vive, eu posso crer, eu posso crer, eu posso crer, eu posso crer, Ele ainda me ama, estou nas mãos do meu Jesus, estou nas mãos do meu Jesus, está nas mãos do meu Jesus quem que vem está porque ele vive eu posso crer porque ele vive eu vou amar mas eu pensei pensei na minha vida está nas mãos do meu Jesus quem que vem está não